Alex Fiorelli sobrevendo no mundo pessoal, tudo bem? Virei lá, Luiz ficou ruim né? Aqui ó, estou perto da entrada aqui do portal, onde eu já falei que antes de ter os golpes ali O carro aqui de frente, parei nessa vaga aqui Pessoal, fica a dica aqui ó Aqui é o portal, tá vendo? Passou um ônibus ali E aqui você pode parar E é de graça, de graça tá? Agora colocaram a placa ali, antigamente não tinha Carga e descarga Como eu estou de noite, dia de madrugada, uma hora da manhã E bora lá fazer esse vídeo pra vocês aí Aqui ó, fundo do Hotel do Papo ali ó Tá bom? Essa rua tá no fundo e pra lá tem um monte de vaga lá Que você pode parar nas ruas e não pagar nada De frente com a Basílica aqui, na porta da Basílica O título quer dizer Portão da Basílica, 24 horas O ano começou Já estamos aí, janeiro, fevereiro, março, dia 3 de março Na verdade hoje é dia 4 né, que passou da meia noite E eu, pô, será que o portão ainda continua 24 horas de sexta pra sábado E de sábado pra domingo No caso hoje, já é... Já é... A luz estava estourando No caso hoje, já é sábado né, então... E o portão tá aberto, recebendo o pessoal Será que a gente vai poder entrar? Será que... Ó, gente, ali ó, não para O pessoal dá golpe, já pus no vídeo, tá? Será que ele vai deixando entrar ali? Gravando, guarda Dá uma olhadinha ali dentro O que que pode fazer, o que que não pode Bora Rua vazia Hotel do Papo aqui Portão aberto, ó Tá vendo? O portão está aberto Tudo bem? Então... Será que pode entrar? É... Da outra vez Eu não sei vocês que ficavam abertos, né? E poderia entrar Poderia entrar Até lá na imagem Fica aberto lá pra você E ir lá pra fazer visitação Já começando É o seguinte Olha lá essa placa, tá vendo? Não tinha Agora tem aqui essa placa Acesso de veículos Carga perigosa Proibido, tá? Proibido Ó o tanto de placa, ó Então não pode entrar Esses veículos aqui, ó Tá vendo? Obrigado, pode entrar? Dá um... Tá liberado, né? Tá Ah, obrigado É... Geralmente De sexto passado Eu achei que era só Tipo Em abril pra frente Que começa aí As festas, né? Ah... Passou, é... Quarenta Não estava abrindo Não estava assim Dois de... Final de semana Não estava Direto Não? Não estava ficando Não fechava Estava fechando em janeiro? Não, é... Não da pandemia Sexto passado Ah, não A pandemia estava fechando, né? É Assim, o carro Não estava tendo em janeiro É porque não estava fechado Só pra mim Isso E abri só de manhã Só de manhã? Agora o motor normal Sexto passado Agora que está normal É... O tempo atrás eu gravei Cara, obrigado Um abraço, cara Você mais Acompanha o canal Ó, a bomba é aparecida Aqui, canal Alex Fiorelli O maior canal de aparecido Sabia disso? Eu não Você não sabia? Não? Alex Fiorelli Alex Fiorelli Eu gravo tudo aqui Os hotéis Tudo Primeiro canal Isso não existia Aparecido E agora tem o meu canal Primeiro Ah, beleza Chique Obrigado, irmão Com Deus, cara Bom trabalho Vai a noite inteira? Hã? Vai a noite inteira? É aqui o meu canal Com o bom visor Um abraço Acho que lá está aberto Na imagem Pode ir lá, né? Está aberto Obrigado Então, pessoal O guarda super simpático Gente boa Ajudou a gente aí Tá? Vamos dar uma atualizada Aqui, pessoal Nas placas de preço O pessoal sempre perguntado Para mim Eu sempre tenho No grupo Eu mando Então participa do grupo Tá? E ajude aí O canal Se inscreva E deixa o like Lá no grupo, pessoal Eu sempre ponho Olha só Gente Eu atualizei errado Mandei a placa Lá, antiga Estava R$ 25 R$ 33 O carro Caminhão R$ 33 Kombi R$ 45 Micro Micro-ônibus R$ 70 Ônibus R$ 95 Reboque R$ 33 Trailer Motorhome R$ 90 Triciclo R$ 33 E van R$ 60 O ônibus Se não me engano Se não me engano Era R$ 90 Foi para R$ 95 Hoje já era R$ 95 Acho que fixou Mas o carro, gente Era R$ 20 Passou para R$ 25 E agora R$ 33 Aí Olha só Tem moto ali Não sei se é Não sei se é dos Pesso que trabalha Tem moto aqui dentro Mas você Pode deixar seu carro Dentro da Basílica Tá Você pode deixar sua moto Ali dentro Vale Você pode parar E pegar no outro dia Vale Um pouso 24 horas Depende muito do horário Que você chega 24 horas Depende do horário Que você chega Tá bom Então Tô vindo aqui No shopping Shopping tá fechado Então Eu tô fazendo Aquilo que vocês Às vezes Têm vontade de fazer Tipo assim Alex Como que é aí Madrugada É tudo fechado Pessoal Vamos por aqui Gente Deixa o like A produção vai me matar Porque eu tô Com o lanche dela Lá dentro do carro Ou já não foi trabalhar O galhãozinho Ficou meio doente Aí a gente Não foi né Não foi Trabalhar Ó Tudo escuro Tá E Fechar Olha só Flores fechado Vão abrir daqui a pouco 5 horas Que o sol chega Olha só Corredorzão Corredorzão Esse é o canal Diferentão De Aparecida Aqui é diferente Tá Gente Segura Domingo Olha como que é seguro Aqui ó Aqui ó Vendo aqui as lojas Ó É um vidro Pode estourar E roubar Uma camiseta aí Um boné Ó É vidro Mais Mais Ó Ó Ó Em cima também Tá vendo Mas tem a câmera ali E o pessoal aqui Que vigia Os guarda e tal O pátio tá escuro Algumas iluminação Porque Acho que vai economizar Energia aí E Vazio Ainda não chegou É uma hora da manhã Uma hora da manhã Essa fachada sua Ela tá quase pronta Ali ó Deixa eu ver Tá quase É que tá escuro Não tô enxergando de longe Mas é o seguinte Ela tá Ela foi finalizada Né Ah Vamos ver O que que foi Reconstruído ali Porque A informação que eu tinha É que eles iam voltar Com aquela Eles iam Reconstruir ali O que eles Desmancharam Não foi liberado Ainda ali A fachada Né Olha na câmera Parece que tá longe Mas tá pertinho Oito minutos Olha vocês Vê como tá escuro Aqui Lá Tá bem Iluminado Basílio parece que tá longe Mas Não é Tá Ai ai Bora Se inscreva Deixa o like Tá bom Pessoal Tem um aplicativo Tem um aplicativo Muito top Tá Eu uso ele Há mais de um ano Eu nunca quis Compartilhar com vocês Não por Porque eu não Querer mesmo Porque eu nunca Pensei Né Mas é o seguinte Mas é o seguinte Aí hoje Deu um surto Na minha mente Por que Por que Esse aplicativo Por causa de eu usar ele Com a maquininha Ele Libera o crédito Pra mim Então eu tenho um crédito De 200 reais Que eu posso Fazer empréstimo Lá Claro Tem um juros Né Tem um juros E tinha 1.300 Né 1.300 Eu nunca peguei Esses créditos Aí Só que hoje Eu Ontem Ontem Eu compartilhei Um O Open Finance Que é Agora Né A nova onda Aí Você compartilha Dados De um banco Seu Com outro Banco Esse aplicativo É do Mercado Pago E você Vai trabalhando Ele E ele te dá Um empréstimo Gente Me liberaram Porque eu Compartilhei Me liberaram 2.400 Reais Eu falei Nossa Me pegar E já está No quiosque De compra E tal Eu falei Nossa Interessante Né Interessante Então Gente Deixar o link Para vocês Vocês vão ganhar 10 reais Assim que vocês Abaixar o aplicativo E fazer um uso Né Eles pedem Para fazer um O que é um uso Ah Sei lá Você põe lá 50 reais Paga uma conta E faz isso aí Tá Então vocês usando Vocês vão ganhar 10 reais Né De desconto Na conta ali Você ganha 10 reais Mas Não é Dinheiro Para você sacar É um dinheiro Válido Para você Abater Tipo assim Você tem uma conta De 50 Vai pagar Você vai ganhar Vai pagar 40 E 10 Eles vão pagar Para você No total É que eles Não dão Mais dinheiro Gente Tá escuro Aqui Então Quando a gente Chega Estou explicando O aplicativo Eu nunca Eu tenho PagSeguro Também Tem vários Aplicativos Nubank Gente Eles estão dando Muito Muito Assim Pô Você pega uma grana Cara Gente Eu estou relembrando Aqui Tá muito legal Eu estou relembrando Aqui A época Eu vim Para cá De madrugada Eu vim No pátio Basílica De madrugada Gente Só está eu Cadê todo mundo Não tem ninguém Que E olha só Eles estão levantando Aqui umas colunas Tá vendo Eles vão fazer Eu acho Que eles vão Ó Tá vendo As colunas Lembra Que eu falei Que eles vão Refazer Aqui Aquele arco Então Eles levantam As colunas E quem Lembra Da coluna Antiga Tinha Quem lembra Do arco Antigo Coluna Quem lembra Do arco Antigo Tinha as colunas Então está aí Então começando E vai ter uma passagem Lá em cima A fachada Ali praticamente Está acabada Só não foi liberada Porque tem essa obra Aqui acontecendo Mas a fachada Ali já está top Fachada sul Aqui gente Está liberada Aqui A entrada Aqui Da Basílica Olha Olha Tem gente lá Tem gente lá Olha só Está escuro Tem claridade Ó Madrugada Dona Ninguém Bora Nossa Gente É cabuloso Aqui Ó Grandioso Sabe É Essa iluminação Deixa eu explicar Para vocês Está vendo a iluminação Dá um ar de Roma Antiga Tá Eu não sei se vocês Leem Acompanha Vídeos Acompanha Eu estudo a história Tá gente Eu estudo bastante história Então Aqui ó Está vendo aqui ó É tipo coliseu Sabe coliseu Antigo Esse túnel aqui Tipo Com as tochas E tal Claro que não é tocha Agora né Agora é Moderna Aqui um LED No chão Aí uma lâmpada De LED E tal Mas muito top Essa visão Muito legal Eu estou aqui O ambiente Está muito favorável Muito legal Tá Tá muito assim Bacana Esse aplicativo É o seguinte Você abaixa ele Vou deixar o link aqui Tá bom E você Vai ganhar Dez reais Aí E vai me ajudar Que eu vou ganhar Dez também Tá Ajuda aí o canal Entrando aqui Bacana Pessoal Tem ninguém Tem ninguém Maduro Então Provando Que vocês Podem vir Portão Fica aberto Sexta Passar 24 horas Né O de mim Não estava assim E Pessoal Aqui ó Sentadinho Só tem mais Ó Alternar Cúpula Aqui ó A parte alta Bacana E Aqui está a imagem Né Então Peguei a imagem Pra vocês Legal Vocês são de onde? Do Rio Do Rio? Campo Grande? Ó pessoal Do Rio Põe o canal Estou mostrando aqui A madrugada Pessoal Que aqui pode Que pode É Entrar Sábado e domingo Fica aberto 24 horas Sexta Bacana Tchau vocês Tudo de bom Tchau Não que vocês estão Estão andando aqui De madrugada Chegaram agora? Chegamos O ônibus está ali? Não De carro Ah de carro Bacana Tchau Tchau Tudo de bom Tchau Pessoal Campo Grande Sentadinho ali Só veio de madrugada Não tem ninguém Fica a dica aí Pra vocês aí Gente Ó Essa parte aqui Bacana É isso aí Se inscreva no canal Comenta aí Tá Ajuda O aplicativo Tá aí Ah Deixa eu explicar Uma coisa do aplicativo Pra vocês Então conforme vocês vão trabalhando Vocês ganham limite Né Ele abre o limite Do 200 reais de empréstimo Depois abriram o limite De 1.300 E agora eu tenho o limite De 2.400 Fui Movimentando a conta Fui pagando conta ali Por que que eu tô falando isso Pra vocês? Porque Gente É Eu ficava na lotérica Mó tempão pagando Aí uns Quatro anos atrás Eu descobri Que isso eu podia pagar As compras pelo aplicativo E até hoje Tô vendo gente na lotérica E teve gente Que eu já orientei Agora esses tempos aí Não Abaixa esse aplicativo Aí eu falei Pô Tô orientando Um a um Né Um por vez Aí Pinga Outra E às vezes a pessoa Muitos youtubers Assim De verdade Muitos youtubers Pilantra Hoje fica só Jogando aviãozinho No seis Né No pessoal aí Da internet Golpe Pra arrancadinha Do outro Então esse aplicativo Pode te ajudar aí Com Pô Créio no celular Pagar Ele é bem completo Tá E você não vai pagar nada Pra ter ele É de graça Só basta Abaixar E usar Tá bom Deixar o link Pra vocês Quem puder Ajuda aí O canal aí Tá bom Ajuda o canal Olha lá Que legal Olha o efeito Lá da Da lua Na basílica Olha gente Que legal Gente eu gosto De ter aqui Nossa Lembro muito Da minha mãe Eu vinha pra cá Criança Olha que legal O efeito Gente Tá escuro aqui Tô gravando escuro Pra vocês Não sei como Que vai estar aí Pra vocês Pra mim aqui Tem hora que a imagem Fica boa Ó A favor da luz Fica bom Então É isso Espero que tenha gostado Então Domingo Tem vídeo também Tá Gente Ali ó Eu já gravei Uma vez Pra Foi a Célia Que pediu A Célia Gravei Ela pediu Ó a cadeira de roda Ali ó Você pode pegar Tá Você tem que Ir ali embaixo Ali na Tem um setor ali Dentro ali Da basílica Ali Que você pega ali E você Ó Tem um número Aqui ó Tem as cadeiras Que estão protegidas E você pode andar Ficar no hotel Com elas E é legal Olha aqui ó Esse número aqui ó Tá Entra em contato Aí ó Aí você Depois só tem que devolver Depois Ah mas eu vou ficar Dez dias Você fica os dez dias Com a cadeira de roda E eu já Eu fui um dos primeiros A mostrar isso aqui Na parecida É No Youtube Através do canal Porque só tinha E aí eu de Youtuber Aqui na parecida Também né Não sei se os outros Que tem hoje mostrou E eu tô um foco Nessas coisas Pra ajudar o povo aí Tá Tudo desertão Tem ninguém Ó tem uns carros ali Deve ser o carro da mulher Tá lá dentro Ó Uma fachadinha Pronta Bacana né gente Lua Cheia Parece cheia Linguente Se inscreva no canal Ajuda o canal Domingo tem vídeo Todo domingo Seis horas tem vídeo Esse aqui vai subir Às seis Subir Hoje Sábado Já vou subir pra vocês Por isso que eu vim aqui Quero pôr cada vez mais vídeo Aí no canal Que às vezes não dá Correria Sair do quiosso E ir pra cá Lembrei né Então O tema desse vídeo foi Portão da Basílica 24 horas Né E eu falei Num vídeo anterior Do golpe E aqui também no pátio Tem alguns golpinhos Tem que ficar ligeiro É que aqui é mais Não é Fácil né É mais difícil Tem muita segurança E tal Então os golpinhos Ficam mais pra fora do portão Mas você tem que tomar cuidado Que a parecida inteira Parece que o pessoal adora Me ter um golpinho No pessoal No povo E arrancar dinheiro Tá bom Mais uma vez Abaixa o aplicativo E use ele Tá Use ele Tá Faz um pixel Do De uma conta pra ele É Usa Faz um outro pixel Voltando Sei lá Ajuda nós aí Baixa esse aplicativo Vou deixar também Da maquininha Pra vocês Tá Vou deixar da maquininha também E vocês Quem precisar de maquininha Abaixa aí Porque eu uso E é bom E eu tô Compartilhando Eu nunca compartilhei Já tem mais de ano Que eu uso isso Que eu tenho as maquininhas No quiosque né Mas Aí eles começaram A pedir pra mim Compartilhar né O link E E vou ter um ganho aí Vou ter um ganho Tanto das maquininhas Da Mercado pago Quanto O link Porque você vai ter que usar A maquininha E baixar o aplicativo Não adianta Se você tiver As maquininhas São boas Tá bom Então Ajude nós aí Pessoal Não perca o vídeo De amanhã Domingo Eu vou atualizar Os preços Aqui De tudo Eu já tava pensando Em atualizar Mesmo agora Que eu vi O estacionamento Tá 33 pau Pô De 20 25 A 33 Então não perca E o pessoal Sempre pergunta Alex Aonde tem vaga Aparecida Vaga Pra parar Aqui ó Portão da Basílica De frente Aqui tem um posto De gasolina Olha só A plaquinha lá Temos vaga E aqui tem uma Uma vaga ali atrás Que você para ali Você paga Eu não sei quanto Tá o valor da vaga Aqui Porque Tá sem placa Aqui ó Geralmente Isso põe no dia E é o seguinte O Anís Parou aqui Lembra Acho que foi 15 Eu vim de conta Agora tá 33 O pátio Deve tá Olha lá Gasolina 5 e 12 Aqui tá Etanol 3 e 86 5 e 95 É isso aí Não perca o vídeo De domingo Atualizando todos os preços Aquário Bondinho Tudo Tudo Atualizado Pra você não perca o vídeo De domingo Uma colher de chá Aqui pra você Que chegou até aqui Tá bom O pessoal perguntando Alex Mudou de cera Mudou Pra onde Museu de cera Aqui De frente Com a basílica Não tá mais Dentro da basílica Está Na frente Da basílica Tá Ali o hotel do papa Tá A plaquinha lá Só pra vocês Terem certeza Tá vendo Essa rola Ali é o portão Onde eu tava gravando O portal A passagem Lá da Né A chegada Então é aqui Tá Mudou pra cá Pra ter Assim Tá na vista do povo Lá tava meio escondido Então acredito que eles acabaram Mudando Tchau 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 Obrigado.